Tô aqui eu de novo Já que a gente tá na onda de nostalgia Que a gente jogou o Mine ontem Né, eu posso fazer isso agora Com o Windows Vista Pra gente brincar com o Windows Vista Deixa eu só reiniciar a máquina, aí a gente faz essa brincadeira Vou reinicializar na porrada mesmo É galera, é assim que Se usavam os computadores Na época da pré-história Eu instalei o Windows Vista O sistema que todo mundo odiava porque era pesado Demais, eu tirei a maquiagem Olha que bonito que é quando Liga o PC, olha só que bonito A gente tá aqui com o Windows Vista Bonitão, ele era assim Eu, na minha opinião É um dos sistemas operacionais Mais bonito que a Microsoft já fez Não tem, ó, relíquia Não, relíquia Aqui é relíquia Deixa eu só arrumar aqui O modo que tá aqui na tela Transformar Ajustar, pronto Perfeito Olha que bonito Bem-vindo, hein Olha a configuração do meu PC É um i7 Que é tipo o meu 4GB de RAM Meio é um PC Eu instalei ele pra rodar esse jogo aqui O single 2 Mas não funcionou do mesmo jeito Então Meio que não tem Você pode reparar que aqui do lado dele tem os widgets, né Que não tem, não tem Ó, dá pra tirar daqui Oh, fuck Que legal Que legal Tem outros wallpapers padrão? Tem sim Aqui era um negócio de feed IRSS Que é um É um negócio que Olha Tá passando as fotos aqui Ahn IRSS Que você botava tipo podcast Essas coisas, mano Não existe mais isso Vou fechar E o relógio Dá pra Oh, dá pra trocar o relogião, hein Olha que bonito Vou deixar esse que é muito mais foda Por que que não tem isso? Não sei Pergunte a Microsoft Não tem mais Mas aqui tinha widgets E você poderia vir aqui E adicionar o tanto de widgets Que Chamava de gadget, né Olha aqui, ó Calendário Ó Contato Aí, que legal Ó, dá pra botar aqui E hoje em dia não tem, né Mais temperatura Será que funciona esse aqui ainda? Ah, não tá mais Eu não sei nem se tá pegando internet Na verdade Eita Vai passar um carro de som aqui Então eu vou me montar no microfone Espera rapidinho Pronto Aí Aí Tem ações Ah, eu gostava disso aqui Ainda tem isso aqui hoje Mas não é tão bonitinho assim, não Olha que bonitinho, mano Que fofinho Você escreve e fica aqui, ó Com a fontezinha Era muito mais esquemorfismo, né Olha só Ah, vai passar o Carlson de novo aqui É Não passe So Ele É Lo Oi Ah, bem mais bonitinho Passou o cardicionado Ah, tá passando ainda na real, né? Ah, mas era mó legal isso aqui, ó Dá pra você botar aqui uma nota, tipo Fala, galera Beleza Bonitinho Não tem mais essas coisas no Windows, não O do Windows 10 Hoje em dia é mó feio, né? Quando você para pra pensar assim Windows 10 é só Aquele Nem tem, né? O Stick Notes nem tem assim direto Não, olha que área de trabalho feia Aí tu olha o área de trabalho do Windows Vista Olha isso aqui, mano, como que ficou tão feio o Windows? Olha isso, olha esse menu iniciado, a vontade De tu usar. Eu não sei se tem internet, na verdade Esse PC, mas eu Acho que tem Será que tem? Google Será que vai? Eu não sei se tem, mano Continuar nesse site Será que a data e a hora do PC tá certo? Sexta-feira a gente... Oh! Oh! A gente conseguiu conectar Conseguimos conectar ainda Que doideira Que doideira Ok Tá Olha Ainda era no Internet Explorer, mano Eu acho que tem como a gente baixar um Google Chrome aqui Qualquer coisa Eu acho Nossa! Nem pega o YouTube Atualize seu navegador Ok, vamos deixar a internet pra depois Vamos explorar logo o sistema Temperatura não funciona mais Tinha um joguinho de quebra-cabeça Esse aqui eu lembro, ó Você ficava aquele Que ficava arrumando aqui, ó Os negocinho Olha que legal E esse era muito foda Que legal, né? Eu acho que tinha como colocar o wallpaper animado Deixa eu ver os outros wallpaper padrão aqui Deixa eu tirar os... Os widgets, né? Do sistema Fecha Não vai fechar Vou deixar o relógio que eu acho foda Aí o relógio é um Bravo Tá Deixa eu tirar isso aqui também Ops Vamos lá, né? Ah, tinha isso aqui, ó Calma Será que isso existe? Deixa eu... Ah Ah Ele tinha... Acho que tinha que habilitar Tinha que ter uma placa de vídeo Pra fazer os efeitos que tinha Olha aqui Esse aqui é o menu inicial Eu botei foto de gatinho Quando eu tava fazendo O sistema, né? Botei também aqui Meia 1 O nome do PC Será que tem documento? Algum documento exemplo? Vamos ver Imagens Olha a mostra de imagens Oxe, por que que... Por que que... Por que que tá assim? Windows detectou que o desempenho do computador está lento Ué Olha que bonito Oh, que lindo Isso aqui tinha no Windows 7 também Essas fotos, não tinha? Eu tô maluco Acho que algumas dessas tinham, mano Que bonito Que legal Acabou Acabaram essas imagens Deixa eu ver aqui em músicas Uh Tem umas músicas aqui Vamos ouvir? Amanda Uou Uou Deixa eu ver a outra música que tem Vamos lá Uou Eu acho que essas músicas vão dar copyright Então eu vou ouvir por aqui Uh Bravo Cacete, ó Bravo Gostei Ok Gostei Por que tem a opção de copiar o CD? Tem a opção de pirataria, assim, já de cara no Windows Vista? Isso é muito louco, eu ia imaginar, né? Porque você poderia colocar um CD e copiar pra um pendrive o arquivo MP3. E o próprio sistema deixava você fazer isso nativamente. Tem o botão de copiar o CD. Olha, que doideira, né? Muita bobeira! Tem uma música brasileira! Luciana Souza Romero Lubambo. Olha isso, duas, dois, latino. Tem uma música brasileira no Windows Vista. Que isso? Não tem, não tem, eu acho. Ok. Ó, tem a sinfonia aqui. O pom-bom, 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 bem-bom. Não é essa? Não, eu confundi os... Eu confundi as sinfonias, perdão. Não sou músico, pode pegar minha carteirinha de músico. Tá, perfeito. Isso aqui é o que tem nas músicas. Será que tem alguma coisa em vídeo? Vídeos de exemplo. Meu Deus, borboleta. Ok. Que vídeo cursed, né, mano? Realmente, uma borboleta. Não dá pra discutir. Ok. Lago. Ok. Esse vídeo aqui é bem cursed, mano. Eita. O áudio ficou estranho. Eita. É quase um found footage, assim, sabe? Urso. É um zarg, é, então, mano. Que doideira, mano. Vai pra mesmo isso aqui. Tá. Vamos lá. Agora a gente botou a música. Eu vou botar a música de muita bobeira, pô. Vou botar aqui. E vou botar aqui no... No título. Vou editar esse título. E vou colocar aqui. Meio um vídeos. E vou botar embaixo. Muita bobeira. Ah, tem como trocar a animação do título. Aí, ó. Oh, que lindo. Nossa, que bonito. Eu vou até mudar a minha câmera de lugar aqui, ó. Olha que lindo. Yes. Uau. Legal. Vou fazer isso aí, mano. Vou colocar aqui. Uau. É esse aqui que eu quero. Esse aqui eu acho que era pra botar alguma coisa, né? Tipo assim, dentro desse quadrado mesmo, beleza. Porra, pra época, mano. Agora esse aqui eu acho que é horrível. Ó, zoom. Dá pra dar zoom. Esse aqui tá vamo lá de boa. E não é decifrar uma saída. Só você pode... Consigo tirar você do meu pensamento. Se você... Você passa, eu me desmancho em dor. Gostaram do meu vídeo? Eu amei. Eu amei muito. Não vou salvar. Só pra quem viu na hora. Vamo ver o que tem mais aqui em todos os programas. Windows Defender. Acessórios. Barra lateral do Windows. Acho que dá pra gente tirar essa barra, né? Que ela fica meio escura aqui. Acessórios. Bloco de notas ainda é igual. Calculador eu acredito também. Gravador de som. Oi. Oi. Som. Oi. Som. Acho que não tá funcionando. Não tá funcionando, não. Deixa eu ver. Point deve estar igual, né? O que tem hoje. Point não mudou quase nada. Parabéns, né? É... Cadê? Point. Olha lá. Legal. Mesma coisa. É, tem que ativar no VirtualBox o som. Não precisa, não. Tá de bom. PowerShell. Acessibilidade. Extra e atualizações. Jogos. Ah, só tem o explorador de jogo. Não tem jogo. Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Vamos trocar o wallpaper. Vamos ver o que dá pra personalizar. Ó. Nossa. Muito feio, tá? Me desculpa. Qualquer um que não é o padrão é muito feio. Olha esse grafite aqui é muito triste. Olha, mas olha esse efeito de transparência aqui do Aero. É por isso que os computadores choravam com o Windows Vista, né? Olha isso aqui, mano. Olha a transparência aqui do negócio, ó. É quase o Windows com a RTX. O Ray Tracingzão. Ó, esse aqui é bonitinho também. Esse aqui parece mais o Windows Vista. Windows 7. Olha. Rosa Choque. Eu acho que eu deixava o meu Rosa Choque, mano. Papo reto. Eu não tô nem brincando pra vocês. É... Ok. Intensidade da cor. Oh, dá pra deixar tudo transparente, ó. Que você pode deixar bem... Bem fortão. E aí ele quase não fica transparente. E assim fica todo transparente. Que bonito. Mas o Rosa Choque até que é bonitinho. Porque ele fica meio roxinho, né? Com o fundo, assim. Deixa só um levinho, assim, ó. Fica legal mesmo. Plano de fundo. Bora ver o usual paper. Como a imagem deve ser posicionada? Lado a lado. Vistas. Olha. Uou. Que legal. Que bonito, hein? Ó. Que bonito, hein? Whidescreen. Uh. Que lindo. Ô, bonito. Ô, bonito, hein? Por que eu não tenho mais uma... Olha que... Mano. Olha que... Olha que desktop lindo, cara. Olha que desktop bonito. Imagina se você vai usar seu PC e ele é assim. Olha que lindo. Não. Windows, isso tá muito bonito, véi. Quem discorda, tá errado. Papel de parede, cores sólidas e amostras de imagens públicas. Não, não, não sei o que significa. Papel de parede, papel de parede do Windows. Tem uns peixe. Esse é feio. Bonito também. Ó, que bonito, mano. Olha que bonito esse aqui que é preto e branco. Eu adoro preto e branco. Olha isso aqui, que bonito, cara. Você vai usar seu PC e olha que... Por que que o Microsoft não faz mais... Olha que sistema bonito, cara. Porra, que triste, cara. Que não é mais assim o Windows, né? Olha isso, cara. Que bonito. Deixa eu voltar, ó. Ó. É mó conceito, mano. Dos vistas, nem tem como. Olha que bonito, sabe? Peixão. Peixão. Esse aqui faltou a resolução, né? Podia estar na qualidade melhor. Conceito, conceito. Ah, eu acho que esse aqui... Pera aí. Deixa eu testar. Ah! Oh! Holy... Oh! Oh, Windows Vista, né, cara? Windows Vista, simplesmente. Olha isso aqui, véi. Simplesmente. Aeropic total, brother. Olha isso, mano. Usar o PC era muito mais divertido, mano. Olha que loucura, cara. Isso aqui é brabo, cara. É por isso que não funcionava esse sistema, né? Tá, vamos tentar baixar o Google Chrome aqui. E tentar botar algum problema lá. Isso aqui era muito futuro pra época. Pelo amor de Deus. Ó. Vou tentar. Vou tentar. Vou tentar aqui. Google. www.google.com Vamos lá. Depois perguntava por que o Vista não rodava num Pentium 3. Não, mas é exatamente esse o problema. Todo mundo odiava o Vista porque ele simplesmente não funcionava, né? Porque também os caras meteram isso aqui. Num computador de 512 MB de RAM. Aí é meio complicado, né? Vamos lá, hein? Aí. Será que a gente consegue baixar o Chrome aqui? Chrome. Nossa senhora. Ele tá na versão mobile, mano. Eu acho. O que é isso? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue, né? Eu não sei se a gente vai conseguir, pra falar a verdade. Eu não sei se a gente vai conseguir baixar o Chrome aqui, mas eu não sei se a gente vai conseguir baixar o Chrome aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir baixar o Chrome aqui. Não, nem a pau. Salvar. Ok. Abrir pasta. Vamos lá. Ele não tá abrindo. Abre. Ele não abre. Por que que não abre? Ele só ignora meu clique. Deixa eu ver o Ctrl Alt Del dele. Ah, não. Eu dei Ctrl Alt Del no meu PC. Gerenciador de tarefas aqui. Se eu fechar esse processo aqui, será que... Já tem uns vírus aqui, mano. Não é possível. Já tem uns minerador de Bitcoin no meu Windows, mano. Pô, não baixou não, hein? Eu vou de novo tentar. www.google.com Vamos tentar baixar o Mozilla. 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 Firefox. Old. Não, não vamos baixar um Old, né? Vamos baixar um normal. Caraca, o tanto de janela que aparece na tela quando eu tento navegar na internet não tá escrito. O Vista é o próprio vírus. Tá. Vamos salvar. Executar. Ok, deu bom. Tá instalando. Yes. Deu tela azul. Deu tela azul.